Olá pessoal, meu nome é Carolina Vanessa e nessa aula de introdução nós vamos falar um pouquinho a respeito da história da microbiologia, como que ela surge como ciência no mundo e como que ela chega no Brasil e adquire o status que tem até hoje. Então a microbiologia é o ramo da ciência que dedica o seu estudo, o seu alvo de estudo aos seres microscópicos, ou seja, os micro-organismos, os organismos vivos que pertencem em tamanho à escala micra. A palavra tem origem grega, com a junção de micros, bios e logos, identificando a ciência como o estudo da vida dos pequenos, dos seres vivos pequenos. A microbiologia promove o estudo dos micro-organismos como um todo e as atividades que esses micro-organismos desempenham, tanto no ambiente quanto com relação a outros seres vivos. A microbiologia analisa a forma, ou seja, que formato esses micro-organismos têm, a sua estrutura, de que maneira esses micro-organismos são feitos, qual a sua organização estrutural, de que maneira esses micro-organismos se reproduzem, a sua fisiologia e o seu metabolismo que possibilitam as suas várias funções. E juntando todas essas características de formato, de estrutura, todas essas informações, a microbiologia possibilita a identificação desses seres microscópicos. A micro ainda analisa a distribuição natural dos micro-organismos, que relações eles exercem com os outros seres vivos, os seus efeitos, se benéficos ou se prejudiciais, principalmente com relação à interação com os seres humanos, que é o grande alvo da microbiologia clínica. Então, de onde que surge, na verdade, a microbiologia? A micro surge de um questionamento muito antigo, que é a famosa pergunta de onde viemos, qual a nossa origem? Então, a microbiologia nasce como ciência, surge, mesmo que de forma empírica, mas surge com a curiosidade da especulação do homem sobre a origem da vida. Ou seja, a nossa origem é criacionista ou é evolucionista? Somos seres de acordo com crenças pessoais? Somos originados de criação ou somos originados de um processo evolutivo? Então, a microbiologia surge a partir desse foco de especulação sobre a origem da vida, sobre a fonte das doenças, tanto as doenças, as epidemias, as doenças transmissíveis, o que ocasiona a potrefação da matéria orgânica e, principalmente, o que deu início, o que deu start, na verdade, o start nas pesquisas em microbiologia, que foi a questão dos processos de fermentação nos alimentos. E aí a gente conta um pouquinho a respeito da história. A microbiologia é algo muito antigo, mesmo numa época onde não se existia tal nome, muito menos seu estudo, mas existiam conceitos que hoje nós sabemos. e que na época já eram aplicados. Então, nós temos nos conceitos, na questão histórica da microbiologia, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, a questão da pestilência no Egito. E hoje mesmo, na atualidade, nós fazemos uso de equipamentos de proteção individual. E no Egito, no Antigo Egito, todos aqueles que participavam de rituais de mumificação faziam uso de equipamentos de proteção para que pudessem, de certa forma, de certa forma, se proteger de vir a adoecer por qualquer motivo. Um outro achado extremamente interessante da história é o papiro de Ebers, encontrado cerca de 1.500 anos, descrito cerca de 1.500 anos antes de Cristo, encontrado na cidade de Tebas, onde nesse papiro constavam receitas, descrição de diversas doenças. Então, o papiro ganha entre os estudiosos um status de um informativo médico, onde existiam até receitas do que se fazer para curar determinadas doenças ou para conseguir, de certa forma, diagnosticar algumas das doenças. Tudo isso descrito num documento, um papiro egípcio encontrado na cidade de Tebas, reconhecido até hoje como o primeiro documento escrito com alguns conceitos científicos. Os egípcios ainda se utilizavam de esporos de aspergilos do fungo filamentoso, aspergilos, nos processos de mumificação, para que houvesse a decomposição do cadáver de maneira mais eficiente. Ocorre que, milênios depois, quando se abriam essas tumbas, muitos dos escavadores, arqueólogos, acabavam por inalar os esporos de aspergilos, causando aspergilose pulmonar. E aí, essa pessoa acabava por falecer de pneumonia, por aspergilos. E aí, cria-se um estigma da maldição da múmia. Quem abrisse as tumbas, quem abrisse os sarcófagos, seria amaldiçoado e acabaria por morrer. Quando, na verdade, as pessoas nada mais acabavam por passar, era inalando esporos de fungos e morriam por pneumonia, por aspergilos. Outra gravura que fala muito a respeito da história, ligar atrelada à microbiologia, são escritas da China, que remetem a pessoas infectadas pelo vírus malpox, pelo vírus da varíola. Cerca de 1.100 anos antes de Cristo. Imagens mostrando pacientes, pessoas com pústulas, que dá a entender que sejam as pústulas patognomônicas da contaminação da infecção causada pelo vírus da varíola. E até mesmo nos textos bíblicos, a microbiologia se fez presente. E um deles, um dos grandes exemplos, é o livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento, que trazia a proibição do consumo de alguns itens para consumo de alimento. E o livro trazia que nenhuma coisa abominável comereis. E a mais importante de todas as informações do contexto microbiológico, não comam nenhum animal que tenha morrido por si. Ou seja, como não se sabe se esse animal morreu de uma determinada doença desconhecida, a ordem pelos textos bíblicos era para que não fosse consumido sob hipótese alguma a carne, a pele, o couro, as vísceras, não fosse consumido nada de nenhum animal que não tivesse sido imolado, sacrificado para consumo. E isso, de certa forma, traz todo, hoje, dentro do nosso conhecimento, traz todo o embasamento de que realmente consumir a carne de um animal que tenha morrido por si, ele pode ter sido acometido por alguma doença viral, por alguma doença bacteriana. E essa doença pode, de certa forma, esse micro-organismo pode, de certa forma, passar para os seres humanos. Outro contexto bíblico, e diga-se de passagem, é o que mais aparece nos textos bíblicos e que remete à microbiologia, fala sobre algumas referências para se evitar as doenças, no livro de Levíticos, e fala sobre a famosa lepra, tão descrita em vários textos bíblicos. E o texto dizia que se os pelos se tornarem brancos, e a chaga apresenta ser mais profunda do que a pele circundante, então trata-se da temível doença de pele na lepra. Contudo, se a chaga não parecesse mais profunda do que a pele circundante, e os pelos não se tornarem brancos, o sacerdote deverá isolá-lo por sete dias, e surge aí para a gente o conceito de quarentena, de isolamento, para evitar a disseminação de alguma doença. A lepra, hoje nós sabemos, hoje na atualidade chamada de ranceníase, é causada pela bactéria do gênero Mycobacterium, a espécie Mycobacterium lepra, e está andando pelo mundo há milhares de anos, cerca do século VI a.C., já haviam referências dessa questão, dessa doença. Porém, na antiguidade se acreditava que essa doença, na verdade, era um castigo divino, uma punição aplicada aos pecadores, aonde alguém que pecou iria ser demonstrado na carne que essa pessoa era pecadora. Porque se acreditava, de certa forma, que a lepra era uma doença de pele venérea. Ou seja, para uma pessoa ter, ela teria que ter cometido um pecado que na antiguidade era tido pelo ato sexual. E aí existia, existiu toda uma questão do preconceito em cima dos portadores de ranceníase. preconceito esse que muitos deles trazem, até muitas pessoas trazem até hoje, infelizmente. Mas na época, a crença total e plena era de que a doença da ranceníase, o Mycobacterium lepra, era uma punição divina. Portanto, aplicada apenas aos pecadores. Acredita-se que essa doença tenha surgido no Oriente e acabou se espalhando pelo mundo através de tribos nômades. Ainda falando um pouquinho a respeito da história, nós temos cerca de 400 anos antes de Cristo, na Grécia. alguns dos feitos de Tucídides, na Batalha de Peloponeso. Tucídides acreditava, observava, na verdade, que todos os soldados que batalhavam e ficavam doentes por algum motivo, os que sobreviviam das doenças que eram acometidos no decorrer das guerras, eles ficavam imunes. Ou seja, não adoeciam mais. E aí, Tucídides passou a alinhar soldados que eram considerados imunes, apesar do termo não existir na época. Mas quem ficava doente e sobrevivia e se curava, passava a cuidar daqueles que ficaram doentes. Tucídides observava que essas pessoas não adoeciam mais. Então, elas poderiam cuidar exatamente das que estavam doentes. Na China, ainda, a aplicação da microbiologia no decorrer da história, na linha do tempo, onde eram utilizadas sandálias mofadas para o controle de infecções bacterianas nos pés, onde nós sabemos hoje, na atualidade, que existe uma questão de competitividade por alimento entre os micro-organismos. Portanto, seria uma maneira de inibir infecções bacterianas, utilizando fungo para que o fungo se alimentasse do local e não as bactérias. E cerca de 100 anos depois de Cristo, em Roma, no Império Romano, vem um dos grandes soldados, Marcos Varro, que começa a difundir a ideia de que possam existir criaturas tão pequenas, mas tão pequenas que seria, de certa forma, impossível de se ver. E que essas criaturas, quem sabe, poderiam entrar no corpo e causar as doenças. Então, até mesmo como uma teoria, sem nenhuma maneira de conseguir provar a sua teoria, mas Marcos Varro dá o pontapé inicial, propondo a sua teoria, que venha a ganhar peso, daí por diante, cada vez mais, aos olhos dos cientistas que virão. E quando a gente fala em microbiologia e na história, é humanamente impossível também não comentar a respeito de um dos piores desastres já registrados pelo homem, que foi o surto de peste negra, que dizimou praticamente metade da Europa no século XIV. E os testemunhos da época era algo que quase unânime, dizendo que a epidemia tinha origem na Ásia Central e foi se espalhando por todos os continentes com as grandes navegações. Na época, não se sabia o que causava. E também como a teoria mágico-religiosa da época era a que predominava, então, novamente, o mundo é acometido com uma punição divina, se acreditando que a peste acometia as pessoas que precisavam ser punidas de alguma forma, que era o conceito mágico-religioso, que era extremamente estabelecido na época. Mas hoje nós sabemos, lógico, que a peste negra, também chamada de peste bubônica, devido à formação dos bubões, onde o micro-organismo se instala, é causada por uma bactéria, uma bactéria grã negativa, a Yersinia pestis, que está presente na pulga, que fica nos ratos. E, como acabou se espalhando nas grandes navegações, nos barcos, o que mais tinha era rato. Então, foi aí que acabou se alastrando, se disseminando um dos maiores surtos, uma das maiores epidemias que o mundo já viu, que foi a epidemia de peste negra. E foi com a peste negra que surgiu aí o conceito que é aplicado até hoje, que é o conceito de quarentena. Eram aplicados, deu início no cais de Veneza, onde atracavam vários barcos. Veneza optou por fazer com que os barcos ficassem perto do cais por quarenta dias. Se em quarenta dias ninguém dentro do barco adoecesse, então o barco poderia atracar e aí as pessoas poderiam descer. Do contrário, nenhum barco tinha permissão para atracar imediatamente. E a teoria que salvou milhões, a teoria dos miasmas. Miasma vem do grego, impureza ou mancha, onde se acreditava que era um sinal maldito, um sinal da morte. E a medicina trabalhava com, da época, a medicina da época trabalhava com a ideia de que a saúde estava relacionada ao equilíbrio dos fluidos biológicos do organismo. Mas que um organismo poderia ser influenciado pelo ar que se respirava. Se o ar era cheiroso, de certa forma, se o ar era agradável, então o ambiente era saudável e as pessoas ficavam saudáveis. Mas, se o ar fosse irrespirável, se o ar apresentasse um odor desagradável, então esse odor poderia conter manchas e essas manchas poderiam adoecer o corpo das pessoas. Tornar as pessoas ali, aquele ambiente, as pessoas que moravam naquele ambiente poderiam se tornar doentes. Essa é uma teoria que salvou milhões, de certa forma. Desde a antiguidade, a transmissão de doenças se dá pelo contato físico e pelo contato recebia o nome de contágio. A transmissão de doenças que se acreditava ser pelo ar eram chamadas de infecção. E nas grandes epidemias que ocorreram na antiguidade, as pessoas evitavam de se aproximar dos doentes para que não se respirasse o mesmo ar que os doentes estavam respirando. Então, esse é o conceito máximo, na verdade, da teoria dos miasmas. Não fazer uso do mesmo ar, não ficar no mesmo ambiente. Então, nós temos aí uma junção de questão de quarentena, de isolamento, com a teoria dos miasmas que dizia que um ar influenciaria na saúde das pessoas. E aqui, nesse slide, eu trago para vocês o conceito que eu explico com mais detalhes na aula de fisiopatologia sobre a história da saúde e da doença. Mas, é a teoria que se acreditava piamente na antiguidade. A teoria mágico-religiosa onde as civilizações acreditavam piamente que uma doença estava atribuída, estava relacionada ao surgimento de um cometa, mas, principalmente, ao desagrado de alguma divindade. Isso era extremamente aceito pelas pessoas, mas, principalmente, aceito pela própria igreja, que, na época, quem dominava era a igreja católica, onde servia como uma maneira de se imputar o medo e o terror nas pessoas de certa maneira a não cometerem nenhum pecado, dizendo, olha, se você se tornar pecador, você poderá adoecer. E as pessoas, de certa forma, tinham medo de adoecerem e acabarem aceitando, na verdade, todos aceitavam de certa forma, que, olha, é um conceito que, por incrível que pareça, estamos em 2020 e é enraizado na cabeça das pessoas, na cultura das pessoas até hoje. Nós vemos pessoas acometidas por alguma doença e se perguntando, nossa, mas o que foi que eu fiz para merecer passar por essa doença? Nossa, mas o que foi que eu fiz para passar por isso? Então, ainda hoje, essa ideia é difundida, mesmo que de maneira inconsciente na cabeça das pessoas, essa ideia mágico-religiosa da punição na carne é enraizada na cabeça das pessoas ainda hoje. E aí, em 1546, surge um médico italiano que começa a introduzir novamente a teoria proposta por Marcos Varro. Apenas 100 anos depois de Cristo, em 1546, surge o médico italiano Girolamo Francastoro, que começa a retirar esse conceito mágico-religioso e a trazer um conceito que dá origem à teoria racional das doenças. uma das primeiras hipóteses associada à questão da bacteriologia vem de notícia postulada no século XIII, que sugere que as doenças eram produzidas sim por seres vivos impossíveis se vê a olho nu. Ou seja, várias pessoas ao longo dos séculos foram reafirmando aquilo que Marcos Varro propôs 100 anos depois de Cristo. e a ideia foi novamente comentada por Francastoro e aí Francastoro começa a trazer aos olhos da comunidade científica da época que era muito escassa, diga-se de passagem, por questões religiosas extremamente fortes da época e somente após o surgimento do microscópio como instrumento possibilitando ver um mundo novo é que foi possível realmente bater o martelo e dizer sim, Marcos Varro estava certo, Roger Bacon estava certo, Francastoro estava certo. e pudemos nos deparar com um mundo microscópico, um mundo novo, o mundo dos micro-organismos. Surgem então alguns nomes tidos como os pilares da microbiologia como ciência como conhecemos. O primeiro deles Girolamo Francastoro trazendo a teoria racional das doenças Leo Inok desenvolvendo um mecanismo de lentes que possibilitou visualizar os micro-organismos o médico alemão Robert Koch e a descoberta do Mycobacterium tuberculosis o pai da microbiologia Luiz Pasteur que traz para a gente um mundo novo conceitos novos e Christian Graham que possibilitou através da produção de corantes separar dois grandes grupos de bactérias as Graham positivas e as Graham negativas novas o o